A vacinação contra a Covid-19 em Aracatuba avança mais uma etapa. Hoje é a vez das pessoas com 62 anos tomarem a primeira dose. Já para os profissionais de educação, o momento é da segunda dose. Manhã de sábado, um clima mais friento e gente bem disposta à espera da vacina contra a Covid-19. Pode estar o frio que for, a gente vai tomar vacina. Dona Lourdes estava contando os dias. Assim que soube que Aracatuba antecipou a vacinação para pessoas com 62 anos ou mais... Foi feito agendamento pela prefeitura, pelo site da prefeitura. Só que na prática não foi bem isso. A maioria das pessoas que vieram pela manhã não estavam agendadas. E o resultado foi a formação de fila. Elas tiveram de voltar para casa e esperar a vez. Então, hoje, as pessoas que comparecerem nos dois postos de vacinação, se não estiverem agendadas, isso é, se não constarem no nosso sistema, nós agendaremos para uma próxima data. É muito bom ter um sistema de agendamento, porque a gente consegue abrir um número de vagas correspondente ao número de doses que a gente tem. Então, se fizermos de algum que não está agendado, faltará para aquele que agendou. Além da nova faixa etária, também puderam ser vacinados profissionais de saúde que tomaram a primeira dose. A vacinação desses dois grupos, idosos a partir de 62 anos e profissionais de saúde, continua na segunda e na terça-feira. Segunda-feira que venham somente os agendados. E nós abriremos o sistema de agendamento para você aí da sua casa fazer o seu agendamento vir tranquilo. A vacinação hoje em Aracatuba vai até às seis da tarde. Até agora, cerca de 39 mil pessoas tomaram a primeira dose em Aracatuba. E quase 24 mil já estão vacinadas, com as duas doses. E a cada nova contagem, uma pessoa sai daqui com a felicidade digna de ficar registrada. É isso aí, aquela foto que está todo mundo esperando para fazer, né? Ou então acompanhar e fotografar alguém querido. Lembrando que o site para agendamento é o aracatuba.sp.gov.br barra vacina. Pessoal, em Prudente e em Rio Preto, a vacinação não está rolando hoje. Volta na próxima segunda-feira. E aí E aí